Você acha que eu exagerei? Minha boca é na medida, o meu queixo é na medida. O exagero mesmo tá na minha mão. Muito grande. R$25,00, dois sanduíches, isso nem já são uma testa. Aliás, na minha pode dar, né? Que harmonização perfeita, né? Lindo, lindo e lindo. Exagero mesmo, são dois Whoppers por R$25,00. O resto, cada um que sabe, carne grelhada no fogo, exageradamente saborosa. O BK é fogo. Artificial é que não tem nada. No Whopper. O BK é fogo.